Com a volta aí das chuvas que a gente vem falando aqui da região, surge, pessoal, a preocupação com os casos de dengue, viu? Em todo o estado, o número de registros quase dobrou neste ano em relação ao ano passado. E aqui na região não é diferente. Em Guararapes, por exemplo, o crescimento também foi grande. Nós vamos estar eliminando criadouros. Se nós acharmos lá, a gente vai notificar. A incidência vão ser multados e as notificações. Não vamos deixar de notificar que o pessoal está fazendo a limpeza, tá bom? Orientações repassadas. Hora de checar se todo o material está pronto para mais um dia de fiscalização nas casas de Guararapes. Tem sido assim o trabalho das equipes da Vigilância Epidemiológica do município. É que em relação ao ano passado, os casos de dengue tiveram aumento de mais de 262%. Depois que a gente descobriu que estavam os casos positivos, a gente conseguiu bloquear esses casos. Por isso que a gente pede. Gente, é importantíssimo sentir os sintomas da dengue. Febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, diarreia, vamos à exposição. Procure o postinho de saúde mais perto da sua casa para poder notificar e a Vigilância Sanitária fazer o trabalho dela. Cada detalhe é importante. A orientação é sempre verificar os vasos das plantas, os ralos, os canos abertos e até aquela caixinha que fica escondida atrás da geladeira. Mas infelizmente nem todos os moradores recebem as equipes. Aqueles que abrem as casas e até mesmo a porteira do terreno sabem da importância da fiscalização. Eu deixo para ter o cuidado, porque às vezes a gente não percebe as coisas, né? E o pessoal da Vigilância vindo olhar, eles percebem bem melhor. Tem que fiscalizar, tem que olhar. Porque daí não é brincadeira não, eu passei por isso e eu sei o que é isso daí. Só que ainda existe muita resistência. E só quem pegou a dengue sabe como que é sofrido. A Márcia, por exemplo, contraiu a doença em 2013. Por isso ela tem um cuidado todo especial a partir de agora, principalmente com os vasos das plantinhas. Água parada por aqui, nem pensar. Ainda mais agora nessa época de chuva, todo dia tem que estar olhando as plantinhas, tem que estar olhando o ralo para ver se não tem a bichinha dentro do ralo. Todo dia a gente faz esse serviço. Água parada aqui, nem pensar. Não, nunca.